Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo e terminou agora há pouco Vasco 0, Chapecoense também 0, jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Partida no nosso Caldeirão em São Januário, estádio cheio, casa cheia Realmente os torcedores vascaínas novamente fazendo uma linda festa E a expectativa era que o Vasco saísse hoje de São Januário com os três pontos Eu começo já esse vídeo falando, o Vasco não jogou um grande futebol O Vasco não fez uma grande partida, não jogou um futebol que encantou o torcedor vascaíno Igualmente fez nessa última quinta-feira diante do CRB na goleada pelo placar de 4x0 Até porque a Chapecoense veio hoje em São Januário pra se defender Colocou 10 jogadores atrás do meio de campo, formou duas linhas de 4 e uma de 2 Se fechou completamente, fez um ferrole no seu sistema defensivo E o empate pra Chapecoense hoje dentro de São Januário era praticamente uma vitória Porém não foi apenas por isso que o Vasco não conseguiu sair hoje de São Januário Com os três pontos Um, se não o grande responsável hoje por essa derrota, se é assim que eu posso falar Ou no mínimo, nesse resultado negativo do Vasco em São Januário Se chama Douglas Marques das Flores Árbitro de campo dessa partida de hoje Um árbitro que amarrou o jogo durante todos os 90 minutos Um árbitro que apareceu mais do que a própria partida entre Vasco e Chapecoense E um árbitro que conseguiu, nos últimos 15 minutos do jogo entre Vasco e Chapecoense Complicar, tumultuar e de fato acabar com a partida das duas equipes Ali por volta dos 35, 38 minutos Houve um pênalti em cima do Ignaldo Tá aparecendo aí nas imagens pra vocês Um pênalti claro, nítido Que em qualquer jogo do futebol brasileiro Este pênalti é marcado, sem discussão Diretamente em campo Mas o árbitro Douglas Marques das Flores não marcou E nem sequer foi consultar o VAR Nessa parte do VAR eu nem sequer coloco também a culpa em cima do árbitro de campo Mas coloco a culpa em cima do Vinícius Furlan Árbitro que sempre está no VAR, nas partidas do Vasco E devido a isso, ou apenas não devido a isso Mas por uma arbitragem ruim que hoje existe no nosso futebol O Vasco não teve esse lance aí no caso O Douglas Marques não foi chamado ao VAR Mas não parou por aí Porque ali por volta dos 42 minutos O Nenê foi expulso E foi uma expulsão tão banal Que realmente é complicado assistir aos jogos Acompanhar o nosso Vasco Quando vê essas coisas acontecendo E não é hoje não, torcedor Você que acompanha o Vasco, igualmente com toda certeza a mim E há muitos outros que nos acompanham aí Sabe que o Vasco é sempre prejudicado por arbitragem Não foi a primeira e não será a última Que o torcedor vascaíno sai de uma partida do Vasco Sabendo que foi prejudicado E como eu falei Por volta dos 42, 43 minutos O Nenê foi expulso Ele não fez nenhuma falta durante a partida A sua primeira falta foi aos 42 minutos do segundo tempo E o árbitro de campo Douglas Marques das Flores Deu o amarelo pra ele Sendo que essa falta não foi no setor ofensivo da Chapecoense Não foi uma jogada de perigo Não Foi uma falta lá na defesa da Chapecoense Logo após o Vasco perder uma bola na construção de uma jogada O Nenê O árbitro, perdão Marcou a falta Deu amarelo pro Nenê O Nenê daquele jeito Como em todas as partidas Reclamou da situação Reclamou da falta Chegou até mesmo a falar Porque apareceu Essa foi a minha primeira falta, professor Você vai me dar amarelo E o Nenê ficou falando E após toda a fala do Nenê O Douglas Marques das Flores virou E deu o segundo amarelo E automaticamente A expulsão, o vermelho Pro atleta do Vasco da Gama Dois lances cruciais Um lance de pênalti Nítido em cima do Aguinaldo Um lance que Se fosse em qualquer outro clube Em outro time Era pra ter sido marcado Pra vocês terem noção da gravidade Até a comentarista de arbitragem Da central do apito Da TV Globo No caso PC de Oliveira Falou no lance Que foi falta E foi pênalti E foi um grande erro Perdão Não ter marcado A penalidade máxima Pênalti claro Em cima do Aguinaldo Uma expulsão sem lógica Em cima do Nenê Ainda no primeiro tempo Teve um lance Também De um jogador Do Chapecoense Da Chapecoense Que foi em cima do Irilara Com o pé No braço Na direção ali Na reta Se é assim que eu posso falar Do peito também Chegando com tudo Em cima do volante Cruz Maltino Mas nem sequer O VAR foi chamado Sem qualquer outro clube Também Uma situação de expulsão Era pra ter acontecido E teria sido Inclusive realizada Além desse lance Também no próprio Segundo tempo Minutos antes Da expulsão do Nenê O Nenê rouba Recebe um passe A sair de cara pro gol O zagueiro da Chapecoense Que já tinha amarelo Faz a falta Para a jogada do Vasco De perigo Que poderia resultar em gol Mas o jogador Não recebeu o cartão amarelo Pra ser expulso Então uma bagunça Aí o que o Douglas Marques Das Flores Fez nessa partida de hoje Eu fiz questão E assim Logo no começo Desse pós-jogo Dar aí Esses 5 minutinhos iniciais Pra vergonha Cometida hoje Em São Januário Por esse árbitro de campo Sinceramente CBF Desse jeito Não dá O torcedor vasca Está cansado De ter arbitragens Tão ruins Quanto foi essa De hoje Na partida entre Vasco E Chapecoense Se você acompanha o jogo E também concorda com as palavras Deixa aí nos comentários Mas sobre os 90 minutos Mas sobre os 90 minutos Foi como eu deixei bem claro Pra você lá no início do vídeo Vasco não fez uma partida De encantar De empolgar Igualmente havia acontecido Na última quinta-feira Contra o CRB Mas não foi uma partida Ruim Muito pelo contrário O Vasco tomou Todas as ações ofensivas Durante o jogo O Vasco conseguiu Controlar o jogo Lembra aquilo que Vinha acontecendo Nas últimas partidas Contra Ituano Contra Novo Horizontino Contra Criciúma Que o Vasco Sofria muito defensivamente A gente chegava Numa partida Sem saber o que iria acontecer Sabendo inclusive Que o Vasco Poderia sofrer gols E como sofreu muito E sob o comando Do Maurício Souza Então Aquele trabalho Realizado pelo Zé Ricardo Lá no início do ano Da solidez defensiva Vem voltando a aparecer Hoje no time Do Emílio Faro Vasco hoje novamente Muito sólido defensivamente Quinteiro muito firme O Conceição muito firme O Edmar muito firme O Gabriel Dias também Que começou como titular Mas durante a partida Acabou tendo que ser Substituído Uma pena também Que é o lateral direito Muito sólido defensivamente É o lateral direito Que tem um tempo de bola Gente Com relação a cabeceio A bola aérea Surreal Eu posso estar exagerando Um pouco Mas eu nunca vi um jogador Como o Gabriel Dias Quando se fala de tempo De bola em jogada aérea Ele não perde Uma cabeçada Ele não perde Uma disputa no alto Então por isso Que é o titular absoluto Aí da lateral direita Do Vasco Mas hoje novamente reclamou Acabou tendo que ser substituído Saiu chorando muito Inclusive da partida E não deve vir a voltar Pelo menos Nessas próximas partidas E o Leonardo Matos Continua na titularidade Da lateral direita Mas também não compremete Foi bem assim Que o Gabriel Dias saiu Solidez defensiva Permaneceu Com a presença do lateral Que chegou Após a saída do Gabriel Dias O Andrei Também participando Roubando muitas bolas O Uri Lara também Então se a gente tem Um ponto positivo Nessa partida É que a solidez defensiva Do Vasco Está reaparecendo Com o Emílio Faro No comando do Vasco O grande problema É que o torcedor vasqueiro Já sabia E sabe durante Todo o ano de 2022 A ausência De um setor ofensivo forte E hoje Quando pega as situações Como é que a Chapecoense Criou para o Vasco da Gama Ou seja Um time que coloca Todo o seu bloco Todo o seu elenco Todo o seu time Para trás Da linha do meio campo Complica Porque foi isso que a Chapecoense Chapecoense hoje Veio para São Januário Por uma bola Veio para se fechar Veio para colocar Todas as suas linhas Em bloco baixo Todas as suas linhas Atrás da linha do meio campo E em uma bola Tentar resolver a partida Num contra-ataque E se fechar novamente E foi isso que a Chapecoense fez Para quem viu a partida Se ligou Que a Chapecoense Estava jogando Num 4-4-2 Sendo que essa última linha Dos dois homens Que pareceu ser os dois pontas Com mais velocidade Para sair no contra-ataque Era muito antes Do círculo central Do meio campo Ou seja A Chapecoense Veio para se fechar E o Vasco Com a carência Do setor ofensivo Não tendo laterais Que subam com qualidade No caso do Edmar No caso próprio Leonardo Matos Gabriel Dias Que estava antes Acaba dificultando Para fazer outra passagem Quebrar buracos Quebrar essa linha Então realmente Uma situação Que acabou se complicando Hoje seria uma partida ideal Por exemplo O Paulo Vitor Esse novo reforço Que chegou hoje São Januário Já teve um contato Com o torcedor vascaíno Vem do Internacional Um lateral esquerdo Perdão Muito ofensivo Que com essa partida De hoje Que teria menos espaço E os laterais Precisariam ser mais agudos Seria uma excelente partida Para o novo reforço Do Vasco Mas como o Vasco Hoje só conta Com o Edmar Na lateral esquerda Cansou no segundo tempo E não tinha mais força Para subir na lateral Com relação ao setor Faz um papel tático O parâmetro O parâmetro Mudaram a linha E a forma que o Vasco Não sei se é por nervosismo Não sei se é por nervosismo Não sei se pelo fator De reestrear com a camisa do Vasco De ser um time que se fechou Defensivamente De falta de entrosamento Mas não foi bem Na sua estreia Com a camisa do Vasco Alex Seixeira Não fez aquilo Que o torcedor vascaíno Esperava que ele fizesse Nessa partida de hoje Contra a equipe da Chapecoense Com relação ao Palácio Entrou bem O Palácio que a gente Estava vendo lá no início Da temporada com o Zé Ricardo Que entrava no segundo tempo E colocava um fogo no jogo Gostei muito a parte do Palácio Um jogo que a gente não havia Há muito tempo Com relação às outras duas entradas Ignaldo e Marlon Gomes Volto a repetir o que eu falei No pós-jogo de quinta-feira Contra o CRB Craques Jogam demais O Ignaldo tem apenas 17 Gente O Marlon Gomes apenas 18 São dois jogadores Que tem um futuro brilhante Pela frente Uma carreira muito grande Jovens Mas com maturidade De jogadores Muito maiores Com uma idade muito mais avançada Do que apenas 17 e 18 O Ignaldo entrou muito bem Jogou muito melhor Que o Figueiredo Durante toda a partida Durante todo o primeiro tempo E o Marlon Gomes Também é diferente Tem um toque de bola refinado Ele com o Andrei Ali numa futura dupla de volante Do Vasco Vai dar show Na minha opinião Dois jogadoraços Esses crias das categorias de base Do gigante da Corina Se fosse para eu pontuar O melhor atleta Desse Vasco de hoje Contra a equipe da Chapecoense Eu colocaria aí o Ignaldo O Ignaldo que entrou Numa partida muito boa Uma partida difícil A Chapecoense com os blocos Como eu falei para vocês Baixos Colocando todos os seus jogadores Do sistema defensivo No campo de defesa O Ignaldo sem espaço nenhum Conseguiu ainda criar oportunidade E ir muito bem Aparecendo na partida Como uma das melhores opções Desse setor ofensivo do Vasco Nessa tarde de domingo É claro É chato Muito Empatar com a Chapecoense Esse ano de januário É um resultado Que nenhum torcedor vascaíno Quer ver E gostaria de ver Ainda mais Com ingressos cotados Caldeirão lotado Mas o Vasco hoje Termina parcialmente A 22ª rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Na segunda colocação Com 39 pontos Enquanto o Cruzeiro É o líder Com 46 Ou seja 7 pontinhos de distância E o Vasco tem abaixo Bahia Com 37 2 pontos de distância E o Grêmio também Com os mesmos 37 pontos 2 pontinhos abaixo O Vasco tem chance Terminar essa 22ª rodada Na 4ª colocação Da Série B Do Campeonato Brasileiro E em caso De vitória Da Tombense Pode terminar Até mesmo A apenas 4 pontinhos de distância Para o 5º colocado Então é abrir o olho Uma semana cheia O Vasco só volta A jogar agora Lá na próxima terça-feira Contra a Ponte Preta No Moisés Lucarelli Uma partida que não é fácil Muito pelo contrário Uma partida difícil Fora de casa Em São Paulo Contra um adversário Que sempre tem Um histórico De jogos duros Ainda mais No Moisés Lucarelli Então tem que abrir o olho Para que essa gordura Feita durante o início Da Série B Não possa acabar Acabando Não possa acabar Se esgotando A gente fica por aqui Fique ligado Ainda no canal do Gigante Amanhã às 7 horas Retornaremos Com a nossa grade normal Vídeo de manhã Vídeo à tarde Vídeo à noite E a gente conta demais Com a sua presença Tranquilo rapaziada Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo até o final Um grande abraço a todos Se curtiu Deixe seu like Se inscreva E é claro Como eu sempre falo aqui no canal Saudações Vascaína É o meu, meu pastor É o meu, meu amor Tareta, é meu pastor 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 Tareta, é meu pastor